Música Toda vez que o seu namorado sai Vai contar o voar Olha, todo mundo está comentando Meu papai está aumentando Você é a linda voadora Pode todos chamar o papai Não tem vergonha de dizer Que eu fico com você mais gostado Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Tchau 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 Tchau